Olá, vamos tratar agora então de noções preliminares de direito, ou seja, uma compreensão inicial da ciência jurídica, para que todos tenham uma compreensão exatamente onde se situa o direito. A gente pode pensar que o direito, primeiro ele surge e ele aparece na própria filosofia do pensamento jurídico com algumas diferentes concepções, ou seja, é uma concepção muito natural para quem estuda direito, é a concepção just-positivista, que pensa o direito como um fenômeno só do Estado. Então essa é uma concepção em voga até a atualidade, própria do século XX. E temos outras concepções também contemporâneas, como o jusnaturalismo, que é uma concepção que é da modernidade, ela vem da Idade Média para a modernidade, e ela segue como uma forma de pensar o direito, que o direito também decorre da natureza humana e não da norma positiva, ou seja, ela é um contraponto ao positivismo, por isso ela surgiu anteriormente ao positivismo. Então ela também é uma visão que a gente pode dizer moderna, não contemporânea, mas da Idade Média para a modernidade. Então é uma visão que ainda se costuma se fundamentar o direito com concepções just-naturalistas. E uma outra concepção que a gente pode pensar para o direito é o culturalismo jurídico, que pensa o direito como um dado da cultura, ou seja, essa concepção une a norma positiva e a cultura. Uma expressão contemporânea desse pensamento, no Brasil foi Miguel Reale, que dizia que o direito era norma, fato, valor e norma, ou seja, o direito era fato, valor e norma, essa soma seria propriamente o direito. Isso são algumas concepções para se pensar o direito. Só que a gente vai mais além, a gente pensa o direito não como um determinado dado histórico de concepção just-naturalista, ou um fato, valor e norma, um dado cultural, ou o direito como expressão do Estado. Eu acho que a gente compreende o direito, na verdade, muito mais que dessas três maneiras de compreensão do fenômeno jurídico. O direito, a maneira mais forte de compreender o fenômeno jurídico é compreendê-lo como um fenômeno que surge com a modernidade. Essa é a concepção forte, vigorante. Em que sentido? Que a gente pode entender que antes da modernidade, na Idade Média, a gente não tinha o fenômeno jurídico. Quer dizer, na Idade Média, se exercia as relações de poder, de comando, de mando, de coação, não pelo direito, porque um dos objetivos do direito é exercer coação. Na Idade Média, a gente não tinha esse instrumento de coação como um instrumento jurídico. A coação se dava direto entre senhor feudal e servo. O direito para manter a paz social, para pacificação social, ele surge com a modernidade. Então, ele não é um fenômeno da Idade Média e ele também não é um fenômeno da Idade Antiga. Com essa concepção, a gente já afasta de plano a ideia just-positivista de direito e a ideia do culturalismo jurídico. O direito como um dado da sociedade em conjunto com a norma. Não, o direito, acima de tudo, é um fato histórico, um fato material, e ele surge com a modernidade, propriamente com o modo de produção capitalista. Feita essa introdução inicial à compreensão do direito, a gente pode dizer para vocês que se interessam para compreender o direito mais na prática, mais no dia a dia. O que é o direito? Então, essa concepção, essa pergunta, o que é o direito, é uma pergunta que atravessa séculos. Mas o direito, essencialmente, é, para a prática, na contemporaneidade, o direito é norma jurídica, o direito é lei. Então, a gente não deixa de compreender o direito como lei, apesar de saber que ele tem fatores extra-legais, como o modo de produção, a economia, os fatores reais de poder, que são fatores que não estão necessariamente na norma, mas que influenciam na aplicação do direito. A psicologia, por exemplo, do juiz ao aplicar o direito. Então, existem diversos fatores que vão influenciar na aplicação do direito. Mas o direito, essencialmente, científico, ele pode ser estudado como direito norma, como direito estatal. Nesse sentido, uma primeira compreensão que se tem é dividir o que é lei de norma jurídica. Então, a gente tem que compreender primeiro esse passo inicial. Lei em sentido estrito, ou seja, lei no sentido mais próprio do que vem a ser, ela é um processo que brota no legislativo, no poder legislativo. Então, ela não é um processo que brota em outros poderes. O que caracteriza a lei propriamente é ela ser emanada da Assembleia Legislativa, da Câmara dos Vereadores, ou seja, a lei é ela ser proveniente do poder legislativo. Isso é a lei. Toda lei é norma jurídica, mas nem toda norma jurídica é lei. Por quê? Então, a primeira dicotomia aqui, o primeiro binômio, a primeira dupla ideia é norma jurídica e lei. Toda lei é norma jurídica, mas nem toda norma jurídica é lei. Quando a norma jurídica não brota do poder legislativo, quando a norma jurídica vem do poder judiciário, ou mesmo, aliás, do poder executivo ou mesmo do poder judiciário, essa norma jurídica não é lei, mas é uma norma jurídica, porque ela impõe uma determinada obrigação, principalmente quando ela brota do judiciário, uma norma jurídica concreta. Quando ela brota do executivo, ela tem que estar amparada em lei, mas elas também têm conteúdo obrigacional, essas normas jurídicas. Então, a norma jurídica é um conceito mais amplo do que a lei. A norma jurídica é o todo. A lei é o que vem do processo legislativo. Essa é a primeira diferença básica para o direito. Outra ideia que é básica da modernidade, que vocês podem conceber com o surgimento do direito no período moderno, pós-feudalismo, é a ideia de sujeito de direito. Ou seja, quando os Estados se constituem, principalmente pós-Revolução Francesa, com o advento do modo de produção moderno capitalista, esses Estados se constituem e eles têm abaixo de si sujeitos de direito. Diferente do Estado soberano da Idade Média, onde você tem o rei e você tem o povo, que não são necessariamente sujeitos de direito. Eles estão submetidos à vontade real e à vontade dos senhores feudais de uma maneira direta, sem ter direitos. Por isso, eles não são sujeitos de direito. Essa ideia de sujeitos de direito surge na modernidade. E com ela surgem dois conceitos essenciais para o direito, para todo aluno de direito e alunos de diversas outras graduações, como economia, engenharia, eles têm que compreender esses dois conceitos. Quais são esses dois conceitos primordiais do direito? Direito objetivo e direito subjetivo. São os dois conceitos primordiais do direito contemporâneo. Então, o sujeito de direito vai incorporar direitos subjetivos, que são dados pelo direito objetivo, que é a norma jurídica. Então, o que seria o direito objetivo? Qual a definição de direito objetivo? O direito objetivo é o direito colocado pelo Estado. O direito objetivo é o direito estatal. Ou seja, o direito positivo é o direito norma jurídica. Seja a norma jurídica emanada pelo Poder Executivo, ou uma norma jurídica concreta emanada pelo Poder Judiciário, seja a lei propriamente dita. A lei ou uma portaria, uma instrução normativa do Poder Executivo, uma resolução do Poder Executivo, ou uma sentença do Poder Judiciário, que é uma norma colocada para o caso concreto. todos esses atos jurídicos serão compreendidos como direito objetivo. E o direito objetivo que traz para o sujeito de direito a possibilidade de exercer o direito subjetivo. Então, o direito subjetivo nada mais seria do que o direito que o sujeito pode exercer em um determinado momento. Ou seja, amparado numa norma jurídica, amparado numa lei. Nesse sentido, num contrato de locação, por exemplo, que está respaldado numa legislação sobre locação, se alguém descumpre esse contrato de locação, o locador passa a ter um direito frente ao inquilino de exercer ou o despejo ou a cobrança de aluguel, ele passa a ter o direito subjetivo, porque existe um contrato amparado numa norma que lhe concede esse direito subjetivo. Então, o direito subjetivo nada mais seria do que a possibilidade de exercer o direito de forma concreta. Quando você está munido dessa possibilidade de exercer o direito de forma concreta, você está dotado do direito subjetivo. Então, são duas concepções modernas, importantes para vocês guardarem, direito objetivo e direito subjetivo. Ainda como noção preliminar de direito, a gente tem que pensar a questão da divisão do direito, como o direito aparece, como o direito aparece para quem estuda o direito, para vocês, alunos de direito, profissionais, que estão querendo ter um conhecimento maior, um conhecimento mais pormenorizado do direito, como esse conhecimento surge para vocês. Esse conhecimento vai surgir basicamente de uma maneira inicial de duas formas. Ele surge, se a gente fosse pensar como que se ensina o direito nas faculdades de direito. O direito é ensinado, primeiro, com as matérias iniciais, fundamentais, conhecidas também como propedeuticas, essas matérias de cunho geral e matérias de formação. E um segundo bloco de matérias, que são as matérias dogmáticas. Esse primeiro bloco de matérias fundamentais são matérias que não estão amparadas necessariamente numa legislação, num direito posto, num direito colocado pelo Estado. Essas matérias são fruto do conhecimento humano da sociedade sobre o direito, inclusive sobre a própria sociedade. Por isso a gente fala de sociologia jurídica, psicologia jurídica, filosofia do direito como matérias de formação. Assim como o direito comparado, quando você compara o direito do Estado brasileiro, por exemplo, com o direito de Portugal, do Estado português. Você tem um direito comparado. Essas matérias são matérias de formação, matérias iniciais de compreensão do direito. Assim como a introdução ao estudo do direito aparece também como uma matéria inicial. As matérias dogmáticas do direito, as propriamente matérias dogmáticas do direito, que matérias são essas? Já são as matérias que interpretam, ou procuram conhecer, ou procuram estudar o direito colocado pelo Estado. Então seria propriamente direito civil, direito tributário, direito comercial ou empresarial, direito do consumidor, direito penal, são todas matérias de índole dogmática que os alunos estudam. Dentro das matérias dogmáticas, a gente tem uma divisão muito importante também, que é a divisão direito público e direito privado. A gente vai ver isso com mais profundidade e com mais detença no decorrer do curso. O direito público é o direito que o Estado tem um poder exorbitante perante o particular. Vou dar dois exemplos só. Direito penal, onde o Estado aplica uma pena, o Estado pode prender, por isso é um direito exorbitante ao direito comum, ou é um direito, a gente pode dizer, com uma imperatividade forte, ou um direito que a gente também pode falar vertical e não horizontal, porque é o Estado por sujeito de direito, é o Estado se impondo perante o sujeito de direito. Então seria um direito vertical, em oposição a um direito horizontal, que seria o direito privado. Esse direito vertical, um exemplo é o direito penal, que o Estado tem o poder de punir, o ius puniendi, que é o direito de pegar o sujeito que cometer um crime e encarcerar. Esse é um exemplo de um direito público. Um outro exemplo que a gente pode dar é o direito tributário, que também é um exemplo de direito público, porque também é um direito vertical. O Estado pode impor tributos. E os direitos privados, eles têm uma característica mais horizontal, ou seja, mais de coordenação. Então os direitos privados são de coordenação horizontal, os direitos públicos são verticais, de subordinação. Esse direito de coordenação, ele diz respeito, então, às relações entre as pessoas, entre os sujeitos de direito, ou seja, entre os privados. A relação entre os privados, seja entre uma pessoa natural, ou pessoa física, uma pessoa natural, seja entre uma empresa e você cidadão, essa relação entre empresa e você cidadão, ela é uma relação a princípio de direito privado. É claro, se a gente entrar nas normas de defesa do consumidor, a gente também vai existir, irão ocorrer, irão surgir questões de ordem vertical também, que é o Estado impondo uma limitação à empresa. Mas como regra, quando a gente fala propriamente em direito privado, nesse sentido, propriamente em direito civil e direito empresarial, que são as duas grandes expressões do direito privado, essa relação se dá no plano horizontal. É isso que a gente tem para tratar em relação a noções preliminares do direito. Espero que vocês tenham gostado e a gente volta a se encontrar no próximo capítulo. Um abraço e até mais. 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 Obrigado.